O que vai, Monique? Vai bem? Eu fiz questão que você viesse receber o seu troféu em prensa, porque parece que houve algum pequeno problema. É, eu tô aqui hoje, eu não quero falar sobre o assunto, foi uma coisa meio chata, mal entendida, talvez da produção, eu não sei, mas a gente não tá aqui pra isso hoje, né? Mas eu soube através de um amigo seu que você gostaria de receber o seu troféu, e eu disse a ele que nós não tínhamos nenhum problema. Admiramos você como modelo, admiramos você como profissional, sabemos do seu trabalho, sabemos que muito do que você faz é um pouco teatral, e você... Não, é verdadeiro, de teatral eu não tenho nada, talvez seja essa a diferença entre eu e as outras modelos, né? Porque eu digo o que eu penso, eu tremo, eu fico gelada, porque eu sou super verdadeira. Talvez seja essa a diferença entre eu e as outras. A impressão que eu tinha é que por diversas vezes você fazia a coisa um pouco teatral. Mas, mas, é com muito prazer que eu entrego a você o troféu imprensa de melhor modelo de 1985. Bom, eu queria agradecer e queria dizer que o público não sabe e não conhece várias manequins e modelos ótimos que o Brasil tem, que estão fora do Brasil, trabalhando e ganhando muito dinheiro e representando o Brasil muito bem. Infelizmente elas não posam nuas e elas não fazem televisão, não dão entrevistas, não dão escândalo como eu dou. Então elas não são tão conhecidas, mas são ótimas profissionais. E hoje eu estou aqui representando porque eu dou um curso de modelo e manequim e eu acho que nós estamos precisando de novos talentos. Isso é pra vocês que estão aí em casa, escondidinhas, mas que trabalham melhor que ninguém, tá? Um grande beijo. Muito obrigado a você, meu amigo. Felicidades. Até a próxima vez. Desculpe qualquer mal entendido. Foi um prazer recebê-la. Desculpe qualquer Mal. Desculpe-la. Desculpe-la. Desculpe. Abertura